E aí, então, agora, diferente das lives que deixa, de algumas lives que deixa a resposta só para o final da live, né? Vamos, então, responder a galera do porquê o time de inovação vai matar a tua empresa. A gente já falou sobre o que é inovação e agora vamos dizer, então, porquê que o time de inovação vai matar a empresa, né? Vamos acabar com esse suspense. Na prática, assim, até puxando uma parte da introdução também no conceito da ideia, ali, um caso muito simples de se explicar é, na verdade, tudo se resume à expectativa, né? E se a expectativa do time de inovação, para com o time de inovação, for, por exemplo, gerar ideias, esse time de inovação vai matar a empresa. Por quê? Porque se for só gerar a ideia sem um processo claro de como transformar essa ideia numa exploração para chegar no sucesso de chegar a gerar uma nota fiscal e assim por diante, eu, naturalmente, esse meu time de inovação não está, entre aspas, cumprindo o papel dele porque ideia por ideia eu vou simplesmente fazer um grande brainstorm, né? Então, ele vai... o time de inovação vai matar a tua empresa se for utilizado de modo errado, basicamente, né? E o pior de tudo é que possivelmente não vai ser uma morte rápida, né? Na verdade, não sei se isso é pior ou se é melhor, mas ele não vai ser uma morte rápida, vai ser uma morte lenta, porque o resultado que o time de inovação está gerando não vai ser capaz de reinventar o negócio a tempo de ele se tornar, de não deixar ele se tornar insignificante no mercado, digamos assim, num futuro um pouco mais longo. Então, se a gente não tiver o completo alinhamento entre a alta gestão e a expectativa que se tem com relação ao time de inovação, e a gente falou aqui, né? Que a inovação precisa gerar nota fiscal, só que ela normalmente não gera isso nos primeiros dois meses, no primeiro um mês. Então, dependendo da expectativa que se tem em cima do time de inovação e da pressão que se coloca nele de inovar, eu vou criar um cenário onde o time de inovação não serve como um vetor catalisador da inovação na empresa, e sim ele fica com a responsabilidade de gerar ideias milagrosas, de conseguir ter um momento eureca que vai reinventar o modelo de negócio da empresa. E isso dificilmente acontece. Então, quando a gente olha para o setor de inovação com essa expectativa de que o objetivo do setor de inovação é inovar, o setor normalmente atrapalha mais do que ajuda. Agora, quando o setor é visto como uma ferramenta para disseminar o conhecimento sobre inovação, disseminar método, disseminar ferramentas para a empresa como um todo conseguir se tornar uma empresa inovadora, a tendência é a gente conseguir gerar ciclos virtuosos de inovação, tanto a curto, quanto médio e quanto longo prazo. Então, eu acho que tudo se resume à expectativa e a gente conseguir ter esse processo muito claro, a gente saber exatamente quais são os indicadores que realmente importam e dizem se aquela validação que a gente está fazendo, beleza, naquele momento ela não gerou nota fiscal ainda, mas a gente está cada vez aprendendo mais e está cada vez entendendo mais o nosso usuário final, para que eu consiga explicar para o diretor e ele consiga entender isso, que eu não gerei nota fiscal nesses primeiros dois meses, porque eu estava fazendo imersão, porque eu estava conhecendo o meu público-alvo, porque é um mercado novo e que vai demorar um pouco para eu conseguir gerar essa atração. Então, eu acho que isso resume um pouco aí de por que eu acredito que a expectativa gerada em cima do time de inovação e a forma de condução é o que pode ter um grande impacto para saber se aquele time de inovação vai ou não matar aquela empresa no longo prazo, quando a gente fala aí de um horizonte de 10 anos, por exemplo. Eu concordo 100% contigo e muitas vezes existe uma visão deturpada do time de inovação, que vamos criar um time de inovação aqui para ser o herói aqui da empresa. E muitas vezes isso daí é uma falácia, porque o time de inovação, na verdade, ele atua como uma ponte, uma ponte que é exatamente para construir esse processo de inovação, sistemático e trazer essa cultura para a empresa de inovação. Porque é até uma coisa que eu sempre falo, até com os nossos clientes, até dentro da própria Evo, eu direto falo isso para o Samuel, inclusive, que as respostas, a maioria, e eu vou chutar dizer que 100% das respostas para os problemas e necessidade de evolução, de inovação dentro das organizações, estão dentro da própria organização, através dos colaboradores, dos funcionários, das pessoas que trabalham ali dentro, que vivem o dia a dia. E a partir do momento que se cria esse time de inovação, esse método de inovação, esse processo sistemático com o objetivo de fazer emergir essas soluções, essas ideias, tudo que for realmente necessário para provocar esse processo de inovação, as respostas já estão dentro da própria empresa. Então, na verdade, o time de inovação é muito mais um facilitador. O que mata, de fato, o que pode matar a empresa é a expectativa da alta gestão, da alta liderança colocada em cima do time de inovação. Eu acredito que seja muito mais nesse sentido. Então, a gente pode dizer que os times de inovação matam as empresas porque eles nascem com o objetivo de inovar. É, exatamente. É quase uma frase filosófica aí. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Só colocando um adendo ali, Samuel, que a gente falou bastante de gerar nota fiscal, né? Inovação de gerar nota fiscal. Nota fiscal, na verdade, é uma venda, né? Beleza. Mas muitas vezes existe bastante inovação que é para diminuir custo, né? Diminuir custo da empresa, que na verdade é reduzir as notas fiscais pagas pela própria empresa, né? Que também é um... Ou seja, na verdade precisa gerar resultado, né? Resultado, cara. O foco é sempre no resultado. Principalmente que mede, né? Que... como é que fala? Que impacta o ponteirinho lá, né? Da grana, né? Principalmente. E aí